Música Governo nomeia as horas e alvas para o diretor executivo arquivo no Museu de Resistência Timorense. Lirússia reuniu o Conselho de Ministros Neberhalau e Ater Sane. Governo aprova o projeto Resolução Governo, nebe apresenta o Rússia primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, onde nomeia Jorge Alves, nuda diretor executivo arquivo no Museu de Resistência Timorense IP, com mandato Tinanhat, onde troca diretor executivo anterior, Antoninho Batista Amar, nebe mandato termina on e a fula em outubro, Tinankotuk. Eu tenho mandato diretor executivo do Museu de Resistência Timorense Nenian Terminatiana, Sr. Amar, terminando o mandato, e o Conselho de Ministros Répa, mandato terminando, a apreciação no Museu de Resistência Timorense Nenian. Governo nomeia Jorge Alves, tambanudar veterano no antigo combatente resistência, nebe e a experiência qualificada rodea sumir função direção união e serviço público. Além de ne, o Governo mostrou a apreciação para o serviço nebe a mar, a laona durante o tempo barac e arquivo no Museu de Resistência Timorense IP, Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.